Oi, gurias! Mais um vídeo começando por aqui. E hoje, gente, bora fazer uma make com os produtos da Mari Saad e da Boca Rosa. Já digo pra vocês que eu não tenho muita coisa delas, gente. Eu tenho alguns produtos que me chamaram a atenção e eu peguei, porém é pouca coisa. Então, junto desse vídeo, eu vou fazer um tutorial de make pra shows à noite. Então, é uma make um pouco mais diferente, digamos assim. E junto desse vídeo, eu vou mostrar aí alguns produtos que eu tenho e outros que eu já comprei pra garantir aqui o meu estoque dos produtos que eu gosto dessas duas meninas. Então, bora lá comigo! Então tá, amigas, vamos começar hidratando a pele. Vou utilizar aqui meu hidratante facial Serum Hidratante da Daisy Peroso. Hoje, eu vou deixar essa pele bem hidratada, porque como vou usar uma base mate, eu prefiro deixar essa pele bem hidratada, gente. A minha pele é um pouco mais seca. Então, pra mim, usar uma base mate, eu tenho que estar com a hidratação muito bem feita pra minha pele ficar legal com a base. Senão, não rola. Hidratante pra área dos olhos também. Deixar bem hidratado tudo aqui. E vou colocar um pouquinho desse hidratante aqui nessa região, ó. Já dei essa dica pra vocês no vídeo anterior. Hidratante pra região dos olhos, eles têm um efeito mais preenchedor. Então, dá pra te aplicar ele sem medo nas regiões que tu tem um pouco mais de linhas de expressão mais marcadinhas. Porque ele já vai dar uma suavizada, vai trazer uma hidratação a mais e um efeito mais preenchedor pra essa região também, tá? E hoje, né, vou aplicar o BT Marble Rose Gold da Bruna Tavares, que eu amo demais esse produto. E quando eu vou usar uma base mais mate, eu gosto de aplicar esses produtos bem iluminadores. Porque vocês sabem que eu gosto de uma pele mais vissosa. A pele já está bem hidratada, gente, ó. E esse efeito maravilhoso desse hidratante da Bruna Tavares, né? Não tem condição pra esse iluminador, gente. Então, agora vamos pra base. A base, gente, não tem como, né? A base da Boca Rosa não tem igual a ela. Vou dizer pra vocês que é uma base muito boa, principalmente pra quem tem a pele oleosa. Ela é uma base, gente, que diz aqui que ela é de cobertura alta. Porém, a gente consegue fazer uma dosagem na cobertura e deixar uma cobertura um pouco mais leve. Geralmente, eu utilizo essa base como uma base mais hidratante. Eu gosto muito do efeito dela no rosto. Eu já falei disso pra vocês. E principalmente da durabilidade que ela tem na pele. Então, assim, eu sei que muitos já estão aí chorando as pitanga, né? Porque a base da Boca Rosa também tá saindo da linha. Mas, gente, é a hora, é agora de vocês garantirem, né? Eu que não sou boba nem nada, ó. Já comprei outra pra mim ficar aqui guardadinha, pra ter aqui de estoque. Pra mim, porque eu gosto muito dessa base. A gente sabe que, com certeza, Bianca Andrade irá trazer mais produtos, né? E eu mal posso esperar pra ver esses próximos produtos dela. Com certeza, vem mais coisa por aí. E ela não decepciona, né, gente? Pelo menos a base dela foi uma das coisas, assim, que muita gente falou muito bem. E isso me despertou uma curiosidade bem grande. E eu fui de atrás, peguei a minha e amei realmente a base dela. Então, vou aplicar aqui. E junto, gente, já vou falar pra vocês. E esponjinha da Mari Saad, pra mim, é uma das melhores. Eu também já garanti mais duas, ó. Tenho mais duas aqui. Dei estoque pra mim, porque a esponjinha da Mari Saad é uma beleza, gente. É excelente. Todo mundo que usou ela gostou bastante. Então, esse é outro produto, com certeza, que vale a pena ter de estoque, né? E aí, agora, vou espalhar aqui essa base da Boca Rosa. A minha cor, gente, dessa base é a Maria, tá? É a cor 1, é a cor mais clara que tem na linha dela. E essa base, apesar dela ser uma base mais sequinha, mais mate, ela tem um acabamento muito bonito, gente, sério. E eu não sei vocês, mas quando eu faço uma hidratação bem feitinha, assim, com essa base, ela fica maravilhosa na minha pele, mesmo a minha pele sendo um pouco mais seca. Ela fica excelente, não fica marcando linha de expressão nem nada, não fica craquelando, porém, tem que ter aí uma bela de uma preparação da pele por baixo, né? No caso aqui, se eu utilizasse aqueles produtos mais insero, mais líquidos, já não ia trazer um efeito bacana. Então, por isso, eu capricho bastante na hidratação quando eu vou utilizar a base mais mate, assim mesmo. E sério, gente, olha só a cobertura dessa base. Não adianta, né, gente? Essa base aqui, ela fica lindíssima na pele mesmo. E é isso aí. Bom, gente, assim, de contorno, blush, eu não tenho nada dessas meninas, tá? Não tenho nada de blush, de contorno, de iluminador, nem corretivo, porque foram produtos assim. Eu testei até a paletinha da Boca Rosa, né? Eu peguei as duas paletinhas da Boca Rosa, a de blush e a de contorno. E eu vou dizer que em mim eu não gostei muito, porém, eu utilizo lá no meu estúdio, nos meus atendimentos, eu tenho as paletinhas dela e eu utilizo bastante. São produtos bons, mas eu acho que tem melhores, tá? Então, assim, não é um produto que eu acho que vale a pena investir. Eu acho que tem outros produtos muito melhores no mercado. Outra coisa, gente, blush da Mari, eu tentei comprar um que eu queria, mas já tinha acabado o estoque, eu fiquei sem, não consegui adquirir. Mas, enfim, não tenho, né? O contorno e stick da Mari também não comprei, tá? Muita gente falou muito bem desse produto, porém, eu achei as tonalidades meio escuras. Eu achei que na minha pele talvez não fosse ficar legal o tom. Então, eu nunca tive curiosidade, né? Logo que ela lançou esse produto, eu já tinha o meu da Tracta, que eu usava bastante aqui com vocês também, que eu também já passei ele pra frente, não tenho mais ele aqui, porque o da Visela já tomou conta, né? Aquele que eu mostro volta e meia pra vocês, que é um produto que eu gosto bastante. Então, gente, pra não ficar, assim, utilizando outros produtos, eu vou tentar fazer o máximo aqui com o que eu tenho. Essa daqui é uma das paletas da Mari que eu acho que vale muito a pena vocês comprarem, tá? Essa aqui é a melhor, uma das melhores paletas que ela teve. No caso, foi a única que me chamou a atenção, pra falar bem a verdade pra vocês. Eu acompanhei todos os lançamentos dela, mas a única que eu realmente fiquei com vontade de ter foi essa. E aí, eu comprei essa, tá? Mas é aquela coisa, né, gente? Começou o negócio que elas não iam mais fabricar, que ia acabar e tudo mais. E eu digo, ah, meu Deus, eu preciso pelo menos testar uma outra, né? Pra ver como é que era, pelo menos, a paleta. E aí, eu corri e peguei essa paletinha aqui, ó. Que é a 12 Shades, né? Que é aquela paleta que tem 12 sombras, né, gente? Então, como eu não conhecia essa paleta, eu fiquei muito curiosa pra testar ela. Tava com muita vontade, assim, de ter, né? Então, fui lá e adquirir a minha. E aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou tentar usar contorno, iluminador e blush destas paletas aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Então, eu vou vir aqui com a minha paleta Special Day, da Mari Saat. A minha tá bem detonadinha já, ó, gente. Tá bem detonadinha já, pobrezinha. E pra fazer o contorno da minha pele, gente, eu vou pegar este tom aqui, ó. Que é o tom Honey dessa paleta aqui. Ai, gente, eu quase me esqueci. Mas, assim, eu não tenho corretivo delas também. Então, eu vou colocar só mais um pouquinho da base da boca rosa aqui, ó. Na minha olheira. Porque essa base, ela já cobre super bem, né? Então, não tem muita necessidade aqui de colocar muitos corretivos e tal. Então, eu vou aplicar essa base aqui mesmo. Pra fazer de corretivo. Como essa região da minha pele já tá bem hidratada e a cobertura já tá bem ok também. Vou só fazer esse detalhezinho aqui com essa base mesmo. E agora sim, vamos pro contorno, né? Então, vamos pegar aqui essa sombra que eu falei pra vocês. E vamos começar, ó. Esse tom aqui, ele fica muito bonito até com o contorno. Porque é um marrom mais neutro, né? É um marrom quase indo pro frio, gente. Mas, eu digo que ele ainda tem ali o seu fundinho mais indo pro neutro do que pro frio. Então, bora fazer o contorninho aqui da pele com essa sombra. Isso aqui é bom pra mostrar pra vocês que a gente pode utilizar, né? Os produtos de várias formas. Não é porque um produto é pro olho que tu não pode aplicar no rosto. Ou que um produto é pro rosto que tu não pode aplicar no olho. Olha só como fica bonita a cor dessa sombra como contorno, gente. Ó, gente. Tive que prender aqui o cabelo porque o calor tá pegando. Mas, o contorno ficou assim, dessa forma. Eu amei bastante. Eu vou dizer pra vocês que eu não tinha usado ainda como contorno. Mas, eu gostei do efeito, hein? Achei bem interessante o efeito que trouxe aqui no rosto. E aí, esse lado aqui tá meio marcadinho, ó. Mas aí, a gente dá uma consertada com a nossa esponjinha suja da base. Pro meu blush, eu vou utilizar um pouco dessa cor aqui. E eu vou aplicar uma outra cor com brilho por cima. Porque vocês sabem que eu gosto daquele blush um pouco mais iluminado, né? Essa aqui é a cor Shy. Que é um rosadinho mais envelhecido. Vou tirar um pouquinho do excesso aqui pra não marcar muito. E olha aí que linda essa cor, gente, pra usar de blush. A gente pode usar os nossos produtos de várias formas. E isso é bom porque, às vezes até pra viajar, né? Aí, tu leva só uma paleta e tem uma paleta, tu consegue fazer o rosto, o olho e tá tudo certo. E eu amei essa cor como blush, gente. Olha só que linda. É bem as tonalidades que eu gosto, né? Aquele rosadinho mais com cara de saúde. Vocês sabem que eu uso muito essa cor aqui como blush. Ou, se não, um blush um pouco mais coral, né? Então, eu achei que ficou ótimo essa cor aqui como blush. Ó, gente, finalizei aqui a aplicação do blush. Vou voltar agora com a Special Day da Mari Saad. E vou pegar essa sombra aqui do meio, que é a sombra romance. E essa sombra, ela tem bastante cintilância. E aí, eu vou jogar ela aqui em cima do meu blush, ó. Em cima da outra sombra pra trazer o brilho que eu gosto, né? Pra trazer aí o glowzinho. Um glowzão, no caso, né? Pra pele. Muito bem. Agora que já tá tudo bem iluminado, blush, tudo quase certo aqui. Tudo quase finalizado. Vamos pro iluminador. E iluminador também. Vou na Special Day, né, gente? Não tem erro essa paleta aqui. E aí, pro meu iluminador, eu vou fazer uma mistura dessa sombra mais douradinha com essa outra aqui também, ó. A sombra mais dourada se chama Yours e a outra se chama Ring. Então, vamos fazer aí uma misturinha das duas pra aplicar aqui, ó. De iluminador. E olha que coisa mais linda que fica essas duas sombras como iluminador. E é sobre isso, né, gente? Olha aí, que maravilhoso. E aí, vou iluminar aqui o centro do meu rosto também, como eu sempre faço. Ponto alto da sobrancelha. E aí, temos, então, ó, uma pele feita toda com as paletas de sombra da Mari Saad. Gente, o que vocês acharam? Contorno, blush, iluminador. Acho que essa pele tá maravilhosa. Vamos agora pro pó. O pó da Boca Rosa é um pó, gente, que é muito bom. É um pó excelente. Ele deixa a maquiagem bem resistente, tá? Então, eu super indico vocês também aí, se vocês querem fazer estoque de alguma coisa, comprar alguma coisa delas ainda, o que encontrarem, né? Se vocês encontrarem o pó, eu acho que vale super a pena comprar o pó também. O meu é na cor mármore 01, é o pozinho mais claro. Então, eu vou selar minha pele só com pincel hoje, porque como essa base dela já tem aquele efeito um pouco mais sequinho, eu não sinto necessidade de aplicar muito pó, né? E esse pó também é super fininho, deixa a pele com acabamento bem aveludado e deixa a maquiagem aí bem resistente também. Inclusive, gente, esse aqui é um pó, e essa cor aqui, ele é um pó que é muito parecido com o pó da Laura Marcie, que eu mostrei pra vocês esses dias. Inclusive, na tonalidade dele, que essa cor aqui, mármore 01, ela tem uma corzinha um pouco mais amarelinha, é bem semelhante ao pó da Laura Marcie. Nossa, e essa pele tá uma pele digna, deu um show de noite mesmo, né, gente? Olha só o brilho que tá essa pele. Ai, chocada! Ó, gente, pele pronta, então, sobrancelha também. Vou começar, então, o olho com a paleta Special Day. Vou utilizar o mesmo tom que eu utilizei pra fazer o contorno, pra começar o olho, tá? Na verdade, gente, eu vou misturar a cor Sweet com a cor Honey, que eu usei pra fazer o contorno, tá? Vou misturar essas duas pra fazer o olho. Misturar um pouquinho de cada, tirar o excesso. Eu vou começar, gente, fazendo um desenho aqui, ó. No meu... No início aqui do meu côncavo, ó. E aí, eu vou levar essa sombra até aqui o final e vou dar uma puxadinha aqui nessa volta, ó. Hoje é uma make mais artística, né, gente? Porque, como é pra show, eu acho que uma make de show pede uma coisa um pouco diferente, né? Ainda mais um show à noite, assim. Faz horas que eu não trago nada diferente aqui pra vocês. Então, hoje, vamos fazer aí uma make diferente. Ó, fiz todo esse desenho aqui do meu côncavo com essas duas sombras, ó, gente. Não é nada muito difícil, tá? Aqui, no caso, também, eu tô usando o pincel, gente. Vocês podem ver que ele é mais pontudinho, ó. É um pincel mais pontudinho, o que me ajuda a fazer melhor esse desenho, tá? Esse aqui é o da Dye Makeup 0138. E aí, aqui, eu faço uma puxadinha, ó. Aqui, eu faço um puxadinho dessa sombra. Muito bem, ó. Feito isso agora, eu vou pegar o BT Velvet. Vou pegar o BT Velvet Black pra gente fazer um esfumado mais na base dos cílios. Também pode ser um lápis mais cremosinho, tá, gente? Ó, agora, eu vou pegar um pouquinho desse BT Velvet, tá, gente? Vocês podem estar usando também um lápis mais molenguinho. Vou pegar aqui um pouquinho, ó. E eu vou utilizar um pincel que eu gosto muito pra fazer esse esfumado que eu vou fazer agora, que é o pincel de duas pontas, ó, da Natura, tá, gente? Esse aqui é o pincel olhos delineador, que tem duas pontas e eu gosto muito dessa pontinha pequena aqui pra fazer esse esfumado que eu vou fazer agora. Então, eu peguei um pouquinho do BT Velvet no pincel, tá? Aqui tem que cuidar porque, às vezes, vem muito produto, tá, gente? Então, tem que ir dosando pra não colocar nada em excesso aqui e dificultar na hora de esfumar. Eu vou dar uma carimbadinha aqui, ó, na raiz dos cílios com ele. Vocês também podem estar utilizando um delineador em gel pra fazer isso. ou até mesmo só uma sombra preta, tá? Hoje eu quis usar o BT Velvet quase sempre que eu não uso. E aí, primeiro, eu vou dar umas carimbadinhas aqui com esse BT Velvet. Já vou fazer aqui, ó, um puxado. Ó, fiz aqui um puxadinho, né, do delineado. E aí, agora, eu vou começar meio que a preencher esse delineado e esfumando esse BT Velvet pra deixar um delineado esfumado. se sentir falta de pegar mais produto é só pegar um pouco mais de produto e ir aplicando aos poucos pra não ter erro, tá, gente? Ó, gente, eu apliquei um pouco mais de produto e deixei um delineado bem grosso, ó. Agora eu vou trabalhar o esfumado. Ó, gente, eu deixei um delineadão bem alongado aqui e deixei ele mais grosso aqui da metade do olho pro final. Agora eu vou pegar a sombra preta da paleta da Mari Saad também e eu vou selar esse BT Velvet, tá? Só vou dar umas carimbadinhas com esse preto em cima pra deixar essa sombra, né, seladinha. Assim, por enquanto, agora, gente, o que eu vou fazer? Com um pincel bem pequenininho, eu vou vir com essa sombra preta até aqui o inicio do olho, tá? Eu só não vou usar esse porque ele é mais grosso e aí pode deixar muito grosso e eu quero que essa parte aqui do inicio do olho fique bem fininha. Vou pegar um pincel bem fininho, esse aqui é bem, bem fininho, ó. Esse aqui é o 0-180 da Dye Makeup. Vou começar fazendo também com o BT Velvet. E aí, agora, eu vou grudar a cara no espelho, né, gente, pra... vocês já sabem que eu tenho miopia, né, então eu preciso chegar bem perto do espelho pra fazer esses detalhes. Mas não é nada demais, tá? É só fazer esse contorninho aqui, eu vou fazer aqui, já mostro pra vocês. Ó, gente, fiz aqui com o BT Velvet só o contorninho mesmo ali, ó, nada demais, só preencher aquela parte ali que tava sem nada, né? E agora eu vou voltar aqui com os meus marrons que eu usei primeiro. Dá mais uma acertadinha aqui nesse esfumado, ó, do meu côncavo. Pegar aqui um pincelzinho pequenininho de esfumar, gente, só pra esfumar a bordinha dessa sombra aqui, ó. Tá? Pra não deixar marcado demais também, porque eu não gosto dessas coisas demais, marcada demais. Então eu vou dar aquela esfumadinha aqui na bordinha dessa sombra marrom. Aí agora, gente, eu vou dizer pra vocês o seguinte, a parte debaixo do olho eu quero usar um verde e um azul que tem aqui. Na verdade, eu acho que é dois verdes que tem aqui, que é a cor Fantasy e a cor Secret Garden, que é este aqui e este aqui, ó. Esses dois aqui eu quero usar pra fazer a parte debaixo. Então pra preencher a minha pálpebra que tá sem sombra, eu vou usar esse aqui da ponta. E essa cor é a cor Unixpect. Então como eu nunca usei essa paleta, eu tô louca pra testar essas sombras pra ver como é que elas se comportam, qual é a cor, como é que é. Então nesse espacinho aqui, ó, entre o delineado e a sombra marrom, eu vou depositar essa sombra com brilho. Gente, que sombra linda essa! Terminei de aplicar a sombra com brilho. Volto agora com o meu pincel sujo dos marrons sem pegar produto e vou esfumar aqui, ó, da bordinha da sombra com brilho e da sombra entre a sombra com brilho e as sombras marrons. Agora sim, eu vou pegar um pincel lápis e eu vou começar a trabalhar as sombras verdes que eu quero usar aqui embaixo. Então eu vou começar com a sombra Secret Garden, que é um verde coisa mais linda do mundo e vou juntar aqui com o meu delineado, gente, ó. Depois, se precisar fazer o recortezinho ali pra deixar tudo direitinho, eu vou fazer também. Mas eu vou começar esfumando essa sombra aqui, ó. Ai, que lindo! Que verde lindo, meu Deus! Eu amei! Amei esse tom de verde, gente, sério. Que lindo! Agora eu vou pegar a outra, que é a cor Fantasy, que tem brilho, e vou colocar por cima. Agora, gente, eu vou pegar o VT Velvet na cor Kaki, que é o verde e eu vou colocar na linha d'água. Que é um verde mais escuro, né? Lindo também. E aí, vou aplicar aqui na linha d'água essa cor. Eu não sei se eu gostei muito desse VT Velvet, gente, eu vou aplicar este lápis aqui, ó, que é o My Metallic da Visela na cor verde. Eu acho que esse lápis aqui ia ficar melhor. Então, vou aplicar por cima dele mesmo, por cima do VT Velvet mesmo. Agora sim, fechou a cor, ó. Ai, que lindo! Gente, eu fiz o puxadinho aqui no início do olho, ó. Eu achei que tava fazendo muita falta. Nossa, deixou o olho gigante essa maquiagem, eu amei. Mas, é maquiagem pra show, tem mais detalhes, não termina por aí. Então, vou aplicar umas pedrinhas aqui. Agora, gente, o negócio é soltar a criatividade aqui nas pedrinhas, né? Eu vou começar colocando uma pedrinha aqui, ó, nessa partezinha. E aí, aqui, gente, eu vou colocar uma pedrinha grande. Ó, gente, será que vocês vão conseguir enxergar? Eu coloquei uma pedrinha bem grande aqui. Ó, gente, colei algumas pedrinhas aqui nessa parte mais da entrada do olho, porque aqui vai os cílios postiços depois, eu vou colocar uns cílios mais alongados que tem mais volume aqui pra acompanhar o delineado. Então, eu não quis levar essas pedras até aqui, eu quis deixar mais ela aqui na entrada do olho, que quando bate a luz ela reflete mais, né? Agora, gente, eu vou fazer aqui o lábio com vocês e o que eu tenho pra indicar pra vocês também da Mari Saad são os gloss, gente. Esses gloss da Mari Saad são excelentes e eu adquiri três cores, tá? Eu tenho aqui o Must Have que é o meu favorito, já digo pra vocês, o Nude Me que também é muito lindo e o Lust que é aquele transparente só, né? Que traz aquele efeito lindo no lábio. Hoje eu vou colocar aqui com vocês o Must Have que é o meu favorito de todos, eu inclusive tenho ele no meu estúdio também porque é um gloss, gente, que é lindo demais. Ele deixa um tom muito delicado no lábio, sabe? É muito delicada essa cor e o gloss é muito gostoso também, é bem confortável no lábio. Lembrando, né, gente, que gloss é gloss, não existe um gloss que seja seco, então se tu não gosta de batom hidratante ou não gosta de gloss, provavelmente não vai gostar de quase nenhum dos gloss que existe no mundo. Mas esse aqui, é o meu favorito de todos, inclusive no meu estúdio ele é um sucesso porque as clientes são apaixonadas por ele. Eu até influenciei muitas clientes minhas a comprarem ele, gente, porque ele é um gloss que fica tão bonito que ele funciona pro dia, pra noite, qualquer maquiagem que tu faça e coloca esse gloss ele fica lindo demais. Então eu vou ficar com ele hoje, né, até porque esse olho já tá aqui bem power. E agora, gente, vou fazer o outro olho, colocar um cílios postiço e volto com o resultado final pra vocês. E resultado final da make, gente, olha aí o resultado dessa make. Com as pedras, esse olho bem puxadão, esse toquezinho de verde, eu amei essa cor da paleta da Mari Saad, sério. Eu amei, inclusive, esse com brilho que eu coloquei aqui em cima também, muito linda essas sombras. Amei, gente. Achei essa make bem diferente do que eu tava fazendo ultimamente e curti, hein? Me diz aí o que vocês acharam. Ficou uma make bem puxada, lembrou até um pouco daquele estilo da make mais indiana, né? Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando, se tu é novo por aqui, não esquece de se inscrever e deixar um joinha pra mim, compartilhe com as teus amigas se tu gostou e compartilhe, gente, pra poder crescer aí. Vamos ver se a gente bate os 3 mil inscritos aqui nesse canal, né? Estamos aí no meio do caminho, então eu conto com a ajuda de vocês. É isso, então. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, um beijão e até mais!